E aí minha mulher veio na prefeitura, aí falei, vamos adotar mais um amiguinho pra gente, né? Agora eu tenho um cachorro lá em casa, adotado também, e agora vai ter esse aqui. Quando a gente chegou aqui, ela falou, ó, eu não vou lá escolher o gato, o gato que vai escolher a gente. Foi o que aconteceu. O Alisson adotou um bichinho na feira de adoção Me Leva Pra Casa. Pra saber quando vai acontecer a próxima, acompanhe as redes da prefeitura. Enquanto isso, você pode encontrar um pet na Divisão de Controle e Proteção Animal. Ela fica na rua Heloísa e Deco Coba, 21, na Vila Nova Itapevi. A adoção pode ser feita de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E o telefone para contato é o 4205-0862. E o telefone para contato é o 4205-08ございます. E o telefone para contato é o 225-08 Abovetenção Standards Intelnica.